Bom, nós vamos falar de um assunto agora que tem a ver com alagamentos nos bairros da Barra e São Judas em Balneário Camboriú. No início do mês passado, um decreto de emergência permitiu que a Prefeitura começasse uma limpeza no Rio das Ostras. No começo, a previsão era que o trabalho durasse duas semanas, mas agora o tempo previsto dobrou. Sabe por quê? Por causa da quantidade de lixo que foi encontrada no Rio. Vamos ver. Esse era o Rio das Ostras em Balneário Camboriú no dia 27 de abril. E esse é o Rio das Ostras hoje, depois da limpeza emergencial que começou há cerca de 15 dias. Mas o trabalho por aqui está longe de terminar. Dos 5 quilômetros de rio, cerca da metade foi limpo até agora. A gente não imaginava que o rio estivesse com tanto entulho, com tanta sujeira, com tantos móveis, colchão, sofás, geladeiras. A gente não imaginava que tinha isso tudo. Nós já tiramos do rio mais de 60 toneladas de entulho, perto de 70 toneladas de entulho, e nós ainda estamos na metade do trabalho. Ainda nessa semana, a Defesa Civil deve demolir essa casa, construída há mais de 10 anos, sobre um trecho aterrado do rio. Parte do muro já caiu e a estrutura da casa também corre risco de desabar com uma nova enxurrada. Depois da limpeza emergencial, o próximo passo é concluir um projeto para fazer o desassoreamento. Agora, com o nível da água bem baixo, dá para ver que em alguns lugares a lama atrapalha o curso do rio. Fazer um projeto básico, licitar esse projeto, encaminhar a nossa Secretaria de Meio Ambiente e outros órgãos que forem necessários ambientais, fazer a aprovação desse projeto e aí sim fazer o desassoreamento no rio nos pontos onde forem necessários. Dona Maria Beatriz lembra bem do alagamento do início do mês passado, quando o Rio das Ostras transbordou e alagou mais de 150 casas e comércios nos bairros da Barra e São Judas. Com a limpeza que está sendo feita, ela e os vizinhos estão bem mais tranquilos. Muito bom, a gente deita e dorme tranquilo, né? Porque tu deitava e o medo de você acordar dentro do rio, dentro da tua casa, com cobras, com ratos, com barata, é terrível. Vi sair daqui dentro desse rio coisas que eu não imaginava, cama, geladeira, fogão, brinquedos, boneca, Jesus, roupas, coisas que tu não imaginava que um ser humano pudesse jogar na natureza. Depois da limpeza emergencial e do projeto de desassoreamento que deve ser colocado em prática até o fim desse ano, o município de Balneário Camboriú vai ter mais um grande desafio aqui no Rio das Ostras, que é a despoluição e a recuperação ambiental. Mas tudo isso a longo prazo. Apesar dos bairros já terem coleta de esgoto, o Rio das Ostras sofre com a degradação ambiental. Em vários pontos, o esgoto cai direto na água. A Secretaria de Meio Ambiente, a pedido do prefeito, já está providenciando esses estudos. Nós devemos ter esses estudos prontos nos próximos meses. É um estudo demorado. É um trabalho demorado também. É um trabalho que precisa ser planejado, que precisa ser pensado.